Você sabia que na versão japonesa do Super Mario Bros, o filme, o Bowser tem outro nome? Alguém pode me explicar que história é essa? Ou ainda, você sabia que os personagens dos Simpsons têm nomes diferentes lá na Arábia e no Oriente Médio? Com certeza todo mundo se lembra da Luma e seus presságios sobre a morte. Só que no Japão eles preferem evitar que o público infantil tenha contato com a palavra morte. E muitas crianças que vão ao cinema ouviriam a Luma Lee falar sobre isso. Então ao invés dela falar... Não tem saída. A única esperança é o doce alívio da morte. Ela fala, abre aspas, Eu não sou totalmente um raio de sol. Meu coração está cheio de escuridão. Fecha aspas. Esse é só um dos trechos que vamos te mostrar hoje. Então pega a pipoca e ajeita a postura, que vai começar mais um Team Vídeos. Todo mundo sabe que os Simpsons retratam a vida de uma família norte-americana de classe média. Mas como eles são transmitidos no mundo todo, é fácil a gente entender que em muitos países o estilo de vida do Homer não é muito, digamos assim, bem visto. A gente sabe, por exemplo, que ele adora tomar uma Duffy, que é a marca de cerveja do desenho. Só que em países muçulmanos, o consumo de bebidas alcoólicas é proibido. Eu tô bege. Por esse motivo, na animação, o nome Beer, que é cerveja em inglês, é substituído por soda, que é refrigerante. E por tabela, o bar do Moe também não existe no desenho. Pobre Moe ficou desempregado. Zé Colmeia com certeza é um dos desenhos que fez parte da infância dos pais de muitos de nós. Mas ele também foi relançado e sua nova versão é muito legal também. Mas você sabia que ele é mais um personagem com nomes distintos de acordo com o país em que ele foi transmitido? Pois é. No original, o urso que adora passar a perna no guarda florestal se chamava Yogbear. Seu nome foi inspirado em um jogador de beisebol chamado Yogbear, que jogava na década de 50. Como aqui beisebol não é muito famoso, os canais que passariam o desenho acharam que o nome Zé Colmeia cairia mais no gosto das crianças. E não é que deu certo? Eu também prefiro o Zé Colmeia. Tá chovendo hambúrguer é um filme que não é nem da Disney Pixar, nem da DreamWorks. As duas grandes rivais da atualidade. Inclusive a gente falou da rivalidade das duas produtoras de filmes animados e as vezes em que a DreamWorks sacaneou a Disney. Dá uma conferida que você vai gostar. Mas o fato é que assim como o filme do Mario, Tá chovendo hambúrguer não é de nenhuma das duas, mas da Sony. A mesma que lançou Homem-Aranha no Aranha Verso. E sabe o que é estranho? Os nomes do filme variam de acordo com o país em que ele foi passado. Esse nome, Tá chovendo hambúrguer, não é o original dos Estados Unidos, mas o nome que foi lançado aqui no Brasil. Lá nos estates o nome é algo mais ou menos como o nublado com chance de almôndegas. Uma clara referência à previsão do tempo também. Já na Turquia o nome ficou Tá chovendo kafta, uma comida típica de lá. E em Israel ficou Tá chovendo falafel, um típico bolinho de grão de bico de lá. Muito maneiro, né? Eu achei essas variações bem legais. A arrecadação de Super Mario no mundo todo tem sido aquilo que todos conhecem como um estrondoso sucesso. Não é pra menos, o filme é muito bom mesmo. O jogo do Super Mario é da Nintendo, uma empresa japonesa. Só que o Mario é italiano e mora nos Estados Unidos. Uma verdadeira salada, não é? Mas o que você talvez não saiba é que o filme foi lançado em seu país de origem 3 semanas depois do que em todos os outros países. E isso teve um motivo. Muitas coisas dos jogos do encanador bigodudo são bem diferentes no Japão se comparado ao resto do mundo. Por exemplo, no Japão, o Bowser não é chamado de Bowser, mas sim de Koopa. Já aqui pra gente, os Koopas são apenas os subalternos do Bowser, que é o rei deles. E isso foi modificado na dublagem japonesa, porque se chamasse o vilão de Bowser, muitos, muitos mesmo dos telespectadores iriam ficar confusos e até mesmo com raiva do filme. DuckTales é mais um dos desenhos antigos que a Disney relançou recentemente em seu canal de animações. Mas uma coisa não mudou entre a versão de 87 e a de 2017, o nome dos personagens. Pois é, galera, o nome Tio Patinhas é um nome 100% brasileiro, porque os nomes originais provavelmente seriam bem difíceis de pegar aqui no Brasil. Pra você ter uma ideia, o Tio Patinhas lá nos Estados Unidos, onde ele foi criado, se chama Scrooge McDuck. O quê? Já pensou em chamar ele de Tio Scrooge? Nada a ver, né? Quem não curtiu a série da Vandinha, com certeza tava numa vibe triste quando assistiu aos episódios. A série foi um completo sucesso da Netflix. Mas e se eu te falar que a Vandinha só é Vandinha por aqui, você ia acreditar? Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. Pois é, gente, nos Estados Unidos, o nome da personagem é totalmente diferente. Lá ela se chama Wednesday, que significa apenas quarta-feira. Muito diferente. Te falar que eu prefiro mil vezes o nome Vandinha. E você? Comenta aqui embaixo pra gente saber a sua opinião. Uma das coisas que também foi modificada nos Simpsons na versão transmitida nos países muçulmanos foi o próprio nome do desenho. Ah, mas isso é um erro monumental. Isso mesmo. Os Simpsons não são Simpsons lá, mas sim The Simpsons. Até que soa parecido. Mas não é só isso. Os nomes dos personagens também são diferentes por lá. Por exemplo, Homer lá se chama Omar. Bart, que na verdade é a abreviação de Bartolomeu, se chama Bartinder. Maggie virou Margie, que na verdade é o mesmo nome, mas escrito um pouquinho diferente. Maggie se tornou Mugly. E a Lisa se chama Lizaget. Já falamos do filme do Mario no início. E outra diferença bem interessante que é possível notar na versão japonesa do filme, é que na cena em que o Donkey Kong acompanha o Mario na subida até o castelo do Bowser, vemos que ele tira uma onda com a cara do Mario, porque ele tá vestido de guaxinim. Na versão japonesa ele fala tanuki, porque na verdade a roupa do Mario não foi inspirada em um guaxinim, mas sim esse animal típico do Japão e na China, chamado tanuki, que a gente chamou aqui no ocidente de cão guaxinim. Mas na realidade ele não é nem um cão nem um guaxinim. Ele é um tanuki mesmo, que é uma espécie única de animal que existe do lado de lá do globo. E a gente não conhece porque ele não existe mesmo por aqui. Essa eu sei que a maioria de vocês não fazia ideia, assim como a gente. Inclusive é o mesmo animal que foi usado na versão japonesa do jornal de Zootopia. E não é só o tio Patinhas que é um nome 100% brasileiro em DuckTales. Ou você acha que o pessoal lá nos estates chama os sobrinhos de Huguinho, Zezinho e Luizinho. Esses nomes foram escolhidos aqui pela familiaridade com o português, que é a nossa língua materna. Nada mais lógico. Mas lá na terra do tio Sam, os nomes são completamente diferentes. Por lá eles são chamados de Huey, Dewey e Louie, que são nomes bem comuns para os americanos. Muito legal, né? Ainda no universo da família Adams, temos outro personagem que todos adoraram que manteve o seu nome brasileiro, vamos dizer assim. A gente tá falando do bom e velho tio Chico, o responsável por fazer a Wandinha dar um dos poucos sorrisos que ela deu em toda a série. Por lá na América do Norte e em todos os países de língua inglesa, o tio Chico é chamado de Uncle Fester. Essa pequena adaptada foi uma estratégia para o desenho de 1973, que chegava ao Brasil com várias alterações nos nomes dos personagens. E tio Chico e Wandinha foram apenas duas delas. Catatau é o amigo de todas as horas do Zé Colmeia, que tá sempre com ele em todas as suas travessuras e encrencas. Mas assim como seu amigo, o nome de Catatau foi modificado ao chegar em terras brasileiras. O nome do pequenino urso originalmente é Boo Boo Bear. Se fala rápido, parece que a gente tá falando o Bubble Bee dos Transformers, não é? Mas são desenhos totalmente diferentes. Boo Boo Bear, apesar de ser esperto, é bem tranquilão. Acho que por isso que o nome Catatau combinou tanto com ele. Por fim, a gente não podia deixar de falar do Sagrado Mago. Patolina, que é meio que um rival que foi criado para competir com o Pato Donald da Disney. Também teve seu nome trocado ao vir para o Brasil. Os criadores do Pato Meio Doido e Meio Sem Noção deram a ele o nome de Death Duck, que seria alguma coisa como Pato Death. Mas o pessoal da dublagem achou que Patolino ficaria bem melhor. E realmente ficou mesmo. E hoje é muito difícil alguém não conhecer o melhor amigo do Pernalonga, não é, gente? Esses foram os 12 trechos de filmes e desenhos que são diferentes em outros países. Mas e você? O que você achou dessas diferenças que a gente te mostrou hoje? Conta pra gente aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!